Sábado de sol e calor em Porto Alegre Vamos dar uma voltinha de meiota Há muito tempo ela estava abandonada na garagem Vamos botar a bateria a carregar Aproveitar que a gasolina está barata 4 pila Te liga na diversão que é o bagulho É uma dança Se ela dança, eu danço Essa moto é diversão pra caraca A melhor moto do mundo na minha opinião Aham Rolezinho, ó de boa Me divertindo Pra que que eu vou ficar olhando Pra marcador de gasolina Contagiro Termômetro Ah O brasileiro é um povo burro pra caralho, né? Não entende Filosofia das motos Eles acham Ai, a Yamaha lançou a XT Sem marcador de gasolina Pra economizar Pra economizar Cala essa boca, meu A moral do bagulho é ser assim Ser simples É uma moto pra tu Te concentra na pilotagem e na diversão Esquece o resto Esquece eletrônica Esquece tudo Entendeu? É o estilo da moto Eu acho que se a Yamaha quisesse economizar Ela ia botar Pinça de freio brembo Hein? Pinça de freio brembo Ah, jaquetinha Tu não tranca o meu rolé Pinça de freio brembo, velho Nem a tua Hornet Que tu baba o ovo Que tu paga pau Tem freio brembo A XT é o seguinte Ela é uma moto simples, né? Mas o pouco que ela tem É de muita qualidade Entendeu? Olha só essa manete aqui Pode passar, meu querido Tô aqui explanando um pensamento Manete da marca Nissin Tu acha que se isso aqui fosse uma Hornet Uma outra moto Ia ser feito pela Nissin Esse ferrinho aqui Vou mostrar pra vocês Vou botar aqui Vou provar A foto no detalhe Nissin Se fosse qualquer outra moto Que a Yamaha quisesse economizar Isso aqui ia ser um ferrinho Feito na metalúrgica Do tio Chico No interior da Amazônia Na zona franca de Manaus Ah, tem radar aqui? Que que é isso? Não lembro E fechou o sinal Entendeu? O pessoal não entende, velho É a filosofia da moto ser básica Ser simples Ser crua Uma pilota de crua Sem bichice Sem eletrônica Tanto é Que o europeu compra a moto E não fica enchendo o saco Eu nunca vi Em fórum europeu nenhum Ei, ambulância Vamos abrir o passagem Isso aí, novinha Vai bem devagar A ambulância tá vindo Tá morrendo gente E tu aí desfilando Esse teu rabo E... Ô meu O europeu não enche o saco O europeu é inteligente É um povo que sabe Ele entende a filosofia da moto Olha só o Peugeozinho Cabriolet Abre essa capota Meu filho Meu sonho é ter um conversivo E tu com essa birosca fechada Cara, o tanque dessa moto É um cu Por que que ele é pequenininho? Porque é uma moto urbana Uma moto pra tu se divertir Na cidade Ali Pã Acontece que ela tem Apetidão Pra tu encarar um off-road Pra tu cruzar uma tacana Com ela Entendeu? Só que daí Tu tem que te virar Com o que ela tem O tanque não é feito pra isso O povo não entende É que nem a CV500 Uma baita moto Eu tive uma CV500 Uma moto assim Olha Show E o brasileiro Ai Mas ela não anda Não dá 200 Cara, a filosofia da moto Não é isso É uma moto urbana O europeu Não é que nem o brasileiro Que anda de motinha 250 na cidade O brasileiro tem mania De achar que moto De alta cilindrada É pra desempenho Não é Não quer dizer Entendeu? É uma moto feita Pra tu ultrapassar Com mais segurança Pra tu ter uma retomada melhor Não quer dizer Que tem que andar 200 Só porque ela tem desempenho Aí o povo Ai, mas olha lá A Ninja 300 É a mesma coisa Claro, né, meu O propósito da Ninja 300 É outra Uma moto 300 Com o motor ali Estrangulado Pra render forte É outra filosofia O que que seria o certo? O certo seria Você reclamar Da Ninja 300 Se ela fosse manca Né? Porque é uma moto Que se propõe A ser esportiva Sendo manca Mas não É uma moto Que desenvolve legal E a CV500 Não tem por que se queixar Em nenhum momento Ela fala esportividade Então É foda, né? Uma coisa Eu digo Essa aqui é a melhor moto do mundo Melhor interação Homem-máquina Natureza Essa aqui é a única moto Que eu tenho Que eu já tive Que quando eu viajo Eu vou bem tranquilo Sem vontade de chegar logo Geralmente quando eu tô com outras motos O cara fica agoniado Louco pra chegar Cansado, irritado Olha a loirinha do HB20 Oi É uma moto tesão, velho Não dá vontade de sair de cima Não dá vontade de sair de cima A próxima moto que eu vou pegar Provavelmente Eu já tô até considerando a hipótese De ficar com essa mais um tempo E trocar por uma XT Zero quilômetro mais adiante Ai, a XT 32 mil Tá caro Que horror Meu Tu paga 17 mil numa Tenerê E não reclama Essa aqui é o dobro de moto Dobro de potência Quer fazer com o doce? Túnel da Conceição Que foto tá faz a 4 caneca Berrando aqui Cara, eu peguei a moto Nem sei pra onde é que eu vou Já tô aqui no centro Ah, eu acho que eu vou ali no Eu vou ali no No cais do porto Dá uma olhada No cais do porto Depois eu acho que eu vou lá no Letro Boys E dar ele Atrapalhar ele Deve tá canegar, velho Eu vou lá pagar Comprei uns produtinhos do Eletro Além de ter o melhor preço do Brasil O Eletro faz as melhores condições de pagamento Ah, bombão Vai Vai embora Então é isso que eu vou fazer Vamos ver Toda errada essa curva Toda cadrada E a venda da mal Pra quem não sabe O cais do porto é ali, ó Do outro lado Que desperdício, né O cara não pode ver a paisagem Porque tem a porcaria do trilho do trem E a porcaria do muro anti-enchente Que nunca vi Ah, aconteceu assim Aconteceu enchente uma vez só Aí por causa daquela uma vez Eles estão com medo que virem uma nova Orleans da vida Então tá, gurizada Falou aí, abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau